Antes de mais nada, para que Deus possa abençoar o seu sonho e abrir caminho e afastar fofocas, intrigas e gente ruim da sua vida. Não importa o sonho, ao acordar, ore um Pai Nosso, ore um Salmo 23. Afaste gente ruim da sua vida, você merece ser feliz no amor, no trabalho e na vida pessoal. Sonhar com ex-namorada, sonhar com ex-namorada, olha o significado. É que você sente que algo está faltando em sua vida amorosa atual. Seja por exemplo, paixão, romance, carinho, cumplicidade ou até mesmo alguém que te entenda. Sendo assim, é importante que você entenda que todo relacionamento é diferente e que todos têm seus pontos positivos e negativos. Se algo causa muito incômodo, vale a pena conversar com sua namorada atual e explicar a situação. Contudo, é igualmente importante aprender a valorizar sua companheira pelo que ela tem de bom. Pelo contrário, isso causará problemas futuros. Atenção! Sonhar com ex-namorada, resumindo, pode ser símbolo de sentimento não resolvido. Antes mesmo de surtar, você precisa lembrar que seu sonho nem sempre se relaciona a um sentimento romântico. Esse sonho pode surgir porque você provavelmente não está decidido sobre como seu relacionamento com ela terminou. Talvez você precise desse encerramento para avançar para a próxima fase da sua vida amorosa. Além disso, sonhar com ex-namorada pode ser símbolo de preocupações. Sabe por que, meu senhor de luz? Provável que você esteja tendo um novo relacionamento com alguém ainda no processo de comparar as personalidades. Então siga em frente e esqueça o passado. Antes de mais nada, quer ter ajuda para interpretar seu sonho? Curta esse vídeo, se inscreva no canal, faça uma pergunta aqui abaixo nos comentários. YouTube me avisa que um inscrito fez uma pergunta. YouTube me avisando, eu volto nesse vídeo e respondo qual foi a sua dúvida. Deixe detalhes do seu sonho. Qual foi exatamente o seu sonho? Quem era o ex? Era de dia? Era noite? Onde você estava? No carro? Uma praça? Num rio? Eu vou ajudar você a interpretar. Você merece ser feliz no amor, no trabalho e na vida pessoal. Vem comigo, sem enrolação. Sonhar com o ex fala da relação entre o passado e o presente. Assim, este sonho ocorre principalmente quando você compara esses dois momentos da sua vida. Estes sonhos se referem principalmente à vida amorosa, mas esse nem sempre é o caso. Tenha em mente que esse comportamento de comparar diferentes períodos da sua vida é algo natural. Quando você faz isso de forma natural, percebe quais são os aspectos positivos da sua vida e quais são os pontos que precisam ser melhorados. Apenas tome cuidado para não cair na ilusão de que tudo era melhor no passado. Sonhar com o ex pode ser um sinal de que você ainda nutre sentimentos por alguém com quem se relacionou no passado. Mas esse nem sempre pode ser o caso. Dependendo de alguns detalhes, este sonho mostra que você está apenas se refletindo sobre o passado ou até mesmo sobre um relacionamento antigo. Às vezes ele mostra como você se sente em relação à sua vida atual e pode até mesmo apontar a necessidade de algumas mudanças. Outros alertas importantes que eu preciso falar são que você precisa se desapegar do passado e aprender a aproveitar o momento presente. Além de aprender a valorizar seu próprio potencial e deixar de se comparar com outras pessoas. Como você pode perceber, esse sonho tem muitas interpretações diferentes. Então, para entender com clareza o significado de sonhar com o ex, é preciso prestar atenção às particularidades desse sonho. Se você quiser ajuda com a interpretação do sonho, deixa eu abaixo aqui nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu quero detalhes. Foi de dia, foi à noite, quem estava com você. Tá bom? Quanto mais detalhes, melhor. Estava chovendo, estava sol, eu estava caminhando e de repente eu vi o ex, marido, mulher, vi o ex, qualquer tipo de ex, tá bom? Então, eu vou ajudar você a interpretar, você não fica sem a ajuda na interpretação. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, o YouTube me avisa que um inscrito fez uma pergunta, eu volto aqui e respondo ela para você. Você merece ser feliz no amor, no trabalho, na vida pessoal, profissional. Muitas vezes, sonhar com o ex é a maneira de processar seu antigo relacionamento, seja no sentido de relembrar as boas memórias ou até tentar compreender os momentos difíceis e os problemas que você passou. Além disso, seu sonho alerta para que você tenha cuidado com a repetição de padrões negativos na sua vida amorosa. Atenção! Sobretudo porque, em alguns casos, esse sonho ocorre quando você se depara com as situações similares àquelas que viveu. Só para ilustrar, se você teve uma briga recente com o seu parceiro atual, é comum sonhar com o seu ex. Se esse relacionamento teve períodos conturbados, é bom você ter atenção a isso. Sonhar com o ex. Você agora terá dicas para jogo do bicho, loterias da Caixa Econômica Federal. Mega Sena, Loto Fácil, Kina, Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Tia de Sorte, Super 7 e também a mais milionária. Bicho Jacaré. Grupo 15. Dezena 59. Centena 5, 5, 9. Milhar, 9, 5, 5, 9. Repetindo, bicho Jacaré. Grupo 15. Dezena 59. Centena 559. Milhar é 9.559. Essa é a dica para você jogar no bicho, caso tenha sonhado com o ex. Mega Sena, dezena sugerida. 11, 23, 45. 5, 53, 57, 59. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Loto Fácil. Dezena sugerida. 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 15, 20, 21, 23 e 25. Está aparecendo na tela. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Quina, dezena sugerida. 02, 04, 21, 37, 63. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Lotomania, dezena sugerida. 02, 05, 11, 12, 15, 20, 23, 35, 36, 44, 45, 53, 57, 64, 68. 71, 75, 78, 82, 99. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Time Mania, dezena sugerida. 04, 15, 29, 46, 56, 68, 74. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Dupla cena. Primeiro sorteio. 10, 13, 14, 20, 38 e 41. Segundo sorteio. 06, 17, 24, 43, 46 e 48. Dia de sorte, 09, 13, 16, 22, 23, 27, 31. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Super 7, 9, 8, 5, 2, 9, 6, 3. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Mais milionária. Dezena sugerida. 02, 03, 11, 16, 17, 46. Trevo sorteados, 2 e 3. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Olá, meu senhor de luz. Lembrando você que diariamente aqui no canal, Signus Love, temos a leitura de tarô, de sim ou não. E também tarô de sim ou não para o amor. Não deixe de fazer a sua consulta. Faça uma pergunta e obtenha a resposta da espiritualidade. Meu senhor de luz, eu tenho uma mensagem importante para você. Deus mandou falar que essa semana, esta semana ainda, um milagre vai acontecer na sua vida. Aquilo que você tanto quer vai realmente se realizar. Você crê? Você pode. Você vai conseguir. Meu senhor de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama e endobrou. Gostou do vídeo? Dá o joinha para mim. Deixa o like. Curta, compartilha. E se for possível, se inscreva no canal. E nunca se esqueça, que Deus possa realmente abençoar a sua vida. Eu sou o astrólogo Mai, com aquele beijo. E eu fui. Sua vida anda travada? De uma hora para a outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. A astrologia, sim, pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais, é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e, sim, se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mas de verdade, eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você, aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-3321. Repetindo. 43-99-64-3321. Astrologo Maicon. Te aguardo no WhatsApp. Destrave a sua vida hoje.